Olá, vou-vos falar sobre o que foi a evolução do ensino presencial ao ensino à distância. E vou-vos falar dos vários passos que foram feitos e o que foi feito e o que falta fazer. Aspetos importantes por isso. Na última década do século XX já era claro que o e-learning era uma realidade consistente. Porém, vamos ver rapidamente o que se fez nos 2400 últimos anos, onde desde Sócrates, que ensinava nos Jardins de Atenas, o quadro preto que veio no início do Renascimento, o Marco Ano, o primeiro computador em 1943, etc, etc, até que chegámos a um momento em que, se olharmos para trás, vamos nos confrontar também com uma evolução em paralelo. E essa evolução é do ensino à distância, que inicialmente começou por ser feito através do envio de conteúdos pelo correio regular, depois toda a evolução das universidades abertas, da telescola, conteúdos distribuídos em cassetes vídeo. Bom, estamos perante o e-learning, o passo seguinte é o bi-learning e toda esta realidade evolutiva, mas aparentemente o e-learning não terminou. O e-learning foi ainda uma realidade que foi alterada, e se inicialmente o conceito era ensino presencial e ensino à distância, hoje temos um misto também de atividades assíncronas e síncronas, que podem ser em ambiente presencial ou em ambiente à distância. Bom, é sobre tudo isto que vamos ver como é que se passou. Portanto, o modelo do ensino clássico era assim, o professor apresenta os conteúdos aos seus alunos, e o que se vem a fazer é que o aluno, sem ainda ter absorvido esses mesmos conteúdos, é-lhe posta a questão de saber perguntas, questões. Ora, não fazia muito sentido essas perguntas, e é na realidade isso o que se passa normalmente numa aula, quando termina a apresentação de conteúdos. O aluno vai estudar para casa, sozinho ou em grupo, e o que faz a seguir, prepara-se para um teste de avaliação, com ou sem ajuda do professor. Mais, submete-se a um exame final, onde lhe é atribuída uma classificação, e o assunto termina aqui. Mas que mais é que nós podemos descobrir? O Willer não aparece, mas como passar do presencial para o ensino à distância? Esta é a grande interrogação, e sem saber muito bem por onde começar. O que nós vamos constatar é que aparecem, começam a aparecer plataformas, que ajudam a fazer pontes e a ligar entre os docentes e os alunos, todos com todos, em qualquer parte do planeta, etc. Mas, há cerca de duas décadas, aparecem as plataformas, os LMS, e que são, começa por ser o Class Server, da Microsoft, a Technical, o Blackboard e o Moodle. O Moodle era uma plataforma, e é uma plataforma open source, que nos permite, portanto, custos muitíssimo menores para a implementação de tudo o que é apoio ao ensino presencial, e ligação para o ensino à distância. Mas vamos ver que aqui começa a haver coisas complexas, porque os professores entram, de certa maneira, em desespero, porque não têm a formação, são confrontados com uma realidade, etc., etc., e tudo isto corre muito devagar. Os alunos ficam expectantes em relação ao que e vai acontecer a seguir, e as plataformas hoje são predominante o Moodle, o Google Classroom, o Microsoft Teams e o Blackboard. Mas há que compará-las, e há que ver a melhor forma de as utilizar. As salas virtuais síncronas começaram por ser o Maratec, a primeira plataforma, ou melhor, a primeira sala de aula virtual, foi desenvolvida pela Universidade de Olho, logo no início do século XX, e que aparecem em paralelo o Adobe Connect e o WebEx. Mas o Maratec dá origem aqui, o Maratec dá origem aos Hangouts, porque a Maratec é comprada pela Google, e aparece mais tarde a Zoom, que é uma plataforma de ensino, portanto é uma sala de aula virtual, bastante eficaz, e que hoje, face ao seu baixíssimo custo, é uma... muito aceita. Ora bem, o modelo que vem a ser utilizado para ensinar a distância são conteúdos distribuídos sincronamente em formato Flip Classroom que assegurem a necessidade de diferentes estilos de aprendizagem. Isto porquê? Porque, como há condições de disponibilizar os conteúdos em formato vídeo ou em texto na plataforma, os conteúdos são disponibilizados aos alunos, eles estudam matéria e só depois é que aparecem as fases seguintes. São as atividades interativas realizadas numa perspectiva construtivista através de tutorias em ambiente, em aulas presenciais ou em aulas virtuais. Atividades colaborativas com vista a ultrapassar as barreiras dos 50%. Portanto, temos aqui trabalho em grupo. E que mais? Temos avaliação formativa contínua, um instrumento importante de dar os alunos e fazer com que a aprendizagem seja medida não só pelo professor, mas pelo aluno e também pelos seus parceiros de estudo. E isto facilita o processo de aprendizagem e de correção se as coisas não estão a correr muito bem. Portanto, é aplicável a todos os níveis e ambientes de ensino, mas com os necessários ajustamentos, pois é diferente estar a ensinar ao nível universitário do que estar a ensinar a um nível de um secundário ou de um básico. o perfil psicológico dentro dos perfis de P&G são diferentes e, portanto, a abordagem também tem que ser ajustada a essa realidade. O ensino centrado na competência metodológica e científica dos docentes e orientado para os estilos de aprendizagem dos alunos, que também é muito importante ter em linha de conta que os alunos têm diferentes estilos de aprendizagem e, neste contexto de ensino à distância, temos ferramentas que nos permitem ajudar a abordar diferentes estilos de aprendizagem simultaneamente. A aprendizagem centrada na interatividade e trabalho colaborativo é um instrumento importantíssimo para uma melhor qualidade do processo de aprendizagem e facilitar aos alunos essa mesma aprendizagem. Bom, contudo, continua a andar tudo muito devagar em que uns dizem que o ensino à distância é fantástico, é fabuloso e outros dizem que é uma desvirtualização do ensino no seu ambiente tradicional que é o ensino presencial. Mas, de repente, surge uma situação que é a pandemia-corona e somos que, como empurrados para a frente e obrigados a dar um salto no abismo por questões sanitárias onde tudo passa a ser à distância. Vamos ver, então, o que acontece neste contexto. Os estudantes de hoje têm todos os conteúdos disponíveis, ou quase todos, têm uma quantidade enorme de conteúdos disponíveis, Mas, agora, como é que jogar com isto tudo, ligar com todas estas realidades, com o que vamos fazer? Bom, surge uma ideia genial e que, de uma forma relativamente jucosa, mas realista, se chama presencial remoto. Ora, o que é isto? Isto consiste em usar os métodos do presencial e as técnicas para trabalhar à distância. Enquanto não forem facultados métodos e técnicas, aos professores para poderem usar com toda a vantagem o ensino à distância e poder, portanto, disponibilizar em condições mais favoráveis tudo aos seus alunos. Portanto, acabar com a confusão total com uma plataforma por cada unidade de ensino e não várias, uma sala virtual por instituição e não várias diferentes, porque isto é a confusão para os professores, é a confusão para os alunos e para os pais dos alunos. Esta é uma realidade e por isso só há uma coisa a fazer. É a solução passar por implementar a escola do futuro hoje. E a escola do futuro hoje centra-se nos seguintes pilares. A escola é transformada numa fábrica de sonhos. Os alunos são, no seu potencial, a nossa paixão e os professores passarem a ser feitos digitais e multimédia. Isto, portanto, pressupõe a formação dos professores em áreas importantes, como no quadro metodológico, no uso de uma sala virtual síncrona, no trabalho colaborativo remoto, portanto, trabalho de grupo, na produção e apresentação, os professores saberem fazer produção e apresentação de conteúdos e a sua conversão em vídeos didáticos para os poderem disponibilizar em tempo útil aos seus alunos, mas, simultaneamente, saberem-lhes publicar nos seus vários formatos, texto, vídeo, etc. Bom, temos ainda um conjunto de outras ferramentas que são, portanto, saber fazer tutorias presenciais e online, que requerem as suas técnicas, avaliação formativa contínua e avaliação somativa presencial e online, presencial já sabia, mas o online é agora um novo desafio, o uso de uma plataforma, que podem ser várias, há que compará-las para perceber quais são as suas utilidades e saber muito bem, utilizar a plataforma na sua totalidade e um conjunto de mirar, um conjunto importante de competências digitais para os formadores. E isto é o que nos vamos propor fazer nas nossas atividades docentes. Muito obrigado pela vossa atenção. atenção.